Olá a todos, como estão? Espero que bem. Vamos lá. Olha só, quando eu resenhei este livro do Gustavo Piqueira lá no blog, O Lorde Crepto, eu mencionei que este tipo de obra fazia um resgate efetivo do que eu tinha, do que eu encontrava na série Vagalume, tão importante em meu desenvolvimento como leitor. E aqui, aliás, neste canal, eventualmente, eu estou comentando alguma obra da série Vagalumes, porque realmente esta obrinha conseguiu mexer com o meu coração, com o meu coração de leitor fazendo comigo uma viagem emocional a tempos remotos. Se tiver interesse em conhecer um pouquinho desta obra, dar uma conferida lá no blog, vou deixar o link aqui na descrição, talvez um dia eu vou falar aqui um pouquinho mais sobre ela. E então, coloco ela aqui. Este livrinho me chegou, muito por acaso, ao meu conhecimento, porque eu tomei conhecimento do canal, aqui mesmo no YouTube, do Caio César. Então, ali em seu canal, fiquei sabendo que ele é um autor e que tinha publicado fisicamente este livro. Fiquei curioso pelo título no sexto círculo e a presença de um indígena na capa. Então, li a sinopse no site da editora, uma editora, aliás, que eu desconhecia, Mondro, mas que me surpreendeu por ser uma editora pequena, se não me engano é de Goiás. Só conferir aqui rapidamente. Sim, Goiânia, Goiás. Que tem um catálogo bem interessante e deu uma qualidade bastante satisfatória às suas obras. Aqui mesmo me chamou bastante a atenção, porque a capa cartonada com orelhas possui uma boa gramatura no cartão. O papel é realmente muito bom, proporciona uma impressão igualmente muito boa. Eu sou muito curioso sobre mercado editorial, publicação, design de livros em geral, aspectos gráficos. E eu não consegui identificar que papel é esse. Ele lembra um pouco aqueles papéis que se utilizam em prospectos, em flyers. A textura lembra bastante. Tem uma cor que parece um pouco um pollen bold, então não cansa a leitura, porque... Ou pollen soft, ou papel pollen. Porque é meio amarelado, então descansa nossa visão durante a leitura. A fonte é um pouco pequena, me pareceu pequena, mas eu estou sempre reclamando de fontes em livros. De qualquer forma, deram um bom espaçamento no entrelinhas e entre os parágrafos. O projeto gráfico é muito lindo, o sexto círculo, então tem essa concepção dos círculos. Então, quando a gente vai lendo, entre os capítulos, essa página negra, chegar até algum aqui. E pronto, está aqui, a gente vai vendo uma espécie de eclipse e o fechamento do círculo. Isso vai passando e a gente vai vendo essas imagens. Está aqui o pássaro, porque é essencial a trama, como eu vou mencionar. E no final, os círculos estão totalmente preenchidos. O logo e o nome da editora ficou muito bacana. Quando eu descobri que quem faz essa, que cuida, na verdade, desse aspecto de design do livro, aspecto gráfico das capas, é o próprio editor responsável pela editora, acredito que fundador, Jefferson Barbosa, que também cuida da capa e projeto gráfico e ilustrações da capa. Aparentemente, além de editor, ele também se interessa muito por design gráfico. Enfim, voltando, me chamou a atenção o título, o sexto círculo, um indígena, um pássaro. Então, associei o sexto círculo à Divina Comédia. E não estava errado, realmente tem essa associação. E, assim como Lord Crepton, é um tipo de obra que, fim da leitura, na verdade, na metade da leitura, me fez também recordar a série Vagalume. Eu imaginei, cara, este é um livro que poderia estar ali dentro da série Vagalume naquele tempo. E que teria sido muito bem-vindo, aliás. Vamos a um resumo da trama, do que se trata a trama. Nós acompanharemos a vida de um garoto chamado Henrique. Ele também é chamado, às vezes, aqui por Henrique ou Henrique. Cuja mãe está cometida por uma depressão profunda, por uma melancolia muito profunda. Em razão disso, eles vão para uma cidade do interior por recomendação médica. Aliás, o pai do Henrique é médico. Esse aspecto de se tratar de um profissional liberal proporciona, serve, eu acredito, até de justificativa, de fundamentação para o autor, para que esta família possa se mudar tão rápido de uma cidade grande para uma pequena, sem qualquer problema. Ou seja, ele pode exercer sua atividade em qualquer local. Então, o Henrique, ele, na nova cidadezinha, ele vai a uma livraria, onde tem acesso a um livro. Uma livraria meio enigmática, com o senhor aparentemente enigmático, e com a netinha, também, igualmente enigmática. Ele tem acesso a um livro esquisito, que parece interagir com aspectos do luar. Então, também a gente volta à lua, aqui presente nas ilustrações. E esse livro se chama O Livro das Lendas Locais. Isso me lembrou, um pouco, muito, vagamente, a história do Bastian, em Histórias Sem Fim, do Mikhail Andy, quando ele vai à livraria do Carl Conrad Koreani, e ali subia um livro que lhe proporcionará grandes aventuras. Está aí outra obrinha aqui. Este livro aqui me lembrou um pouco. Então, mais à frente, nós adentraremos no mito, na verdade, no folclore do Uirapuru. É um mito, realmente, brasileiro, do folclore brasileiro, sobre um indígena, o Guaraça, o Guaraçá, que foi amaldiçoado, melhor, condenado a passar a eternidade, transformado em pássaro, o Uirapuru, que é realmente uma espécie de pássaro que existe entre nós, apenas ocupando sua existência com seu canto. Então, através de aspectos aparentemente mágicos, o Henrique entrará em contato com o Guaraça. Eu digo aparentemente porque o autor deixou um pouco em aberto se isso realmente seria um fenômeno mágico no qual o Henrique estaria envolvido, ou se tem um pouco, e aí, outra obra que também me veio à cabeça, O Mundo de Sofia, do Jostengarden. Ou se estaríamos discutindo múltiplas realidades, múltiplas existências, ou o que é real, o que é irreal. Se, na verdade, o sonho não é realidade, ou vice-versa. Um pouco disso que existe em O Mundo de Sofia também está presente aqui. Isso vai nos deixar na dúvida até, na verdade, no final do romance, o que é muito bom porque fica algo ambíguo e em aberto. Fica a critério do leitor escolher no que acredita. Então, o Henrique terá contato com o Guaraça, tanto na forma de homem, porque à noite ele tem a forma de homem, e pela manhã ele se torna o Irapuru, por uma maldição de Tupã. E essa maldição tem a ver com uma paixão, com ciúme, com uma história de vingança, da qual o Guaraça se arrependeu. Então, ele precisa do Henrique para corrigir este erro do passado, resgatando um antigo desafeto chamado Abacatu, também da lenda indígena. E para isso, eles precisaram empreender uma aventura, nas aproximadamente 180 páginas deste pequeno romance, transitando não apenas pelo folclore brasileiro, mas por lendas e mitos de todo o mundo. E aí que está. Este livro tem uma cara de conto universal. Esta trama tem uma cara de conto universal. Porque junto com Sassi Pererê, Curupira, Mula Sem Cabeça, Cucca e tantos outros mitos nossos, também teremos aqui a presença de Faunon, de vampiro, de lobisomem, de toda sorte, de seres míticos, de fada. Falando de Cucca, aliás, eu achei bem bacana a pegada que deram com a Cucca, porque a Cucca seria uma bruxa também universal, aquela concepção universal de uma bruxa. E aqui é dito que ela se assemelha a um jacaré, em razão de sua feiura e de seu nariz proeminente. Então, dera esse caráter de bruxa universal a Cucca aqui neste romance. Ainda de universal, eu cito a missão, a menção ao sexto círculo, porque a missão do Guaraçá, junto com Henrique, é adentrar no sexto círculo do inferno, o cemitério de fogo da Divina Comédia, para resgatar o abacatu, que lá está em razão de um ato de covardia tramado pelo Guaraçá, quando ainda não estava totalmente amaldiçoado em sua vida. Usou uma parte da maldição, quando foi transformado em Uirapurô, para conseguir, com a tramóia, enviar o abacatu ao sexto círculo do inferno, onde ele está ali, cumprido sua danação, talvez até pela eternidade. Cara, a linguagem aqui é muito simples, leitura fluida, dinâmica, agora não desleixada. Realmente é um livro muito bem escrito, o cara escreve muito bem, a revisão foi excelente. Tem aqui o nome da revisora, revisão de cada um, não sei se é um homem ou se é uma mulher, mas enfim, ótima revisão, não encontrei erros, realmente não encontrei, talvez, poderia encontrar numa segunda leitura, talvez, mas não encontrei nenhum neste momento. Tem coisas que para mim parecem falhas, para mim, obviamente, sempre é em qualquer livro. No caso aqui não é uma falha, mas um risco do escritor, que é colocar na boca de crianças falas sobre o sentido da vida, sobre uma introspecção um pouco mais complexa. Quando você coloca isso em diálogos envolvendo crianças, você pode quebrar um pouco a ressonância emocional da obra, porque criança não está discutindo filosofia, ainda que de uma forma meio superficial. Mas, às vezes, não se tem realmente comum evitar isso, ainda mais quando o protagonista é uma criança ou um pré-adolescente. Outro risco também do autor, eu penso, foi quando se dirige ao leitor. Por duas vezes eu presenciei isso aqui, pode ter a terceira, mas eu não me recordo agora. Ele se dirige ao leitor. Por exemplo, vou explicar melhor o leitor, vou esclarecer melhor o leitor. Isso pode quebrar para algumas pessoas a imersão na obra, mas para outras pessoas isso é interessante, talvez dê até mais imersão. Então, realmente, também é outro risco assumido pelo autor. Outra questão aqui foi a visão de mundo. Tem, obviamente, uma abordagem meio maniqueísta, o bem, o mal, o certo e o errado, nesses aspectos dos quais eu discordo em parte, ecológicos, consumo, toda essa coisa mais pertinente para uma obra que, creio, se volta muito bem para o público infantil-juvenil. Mesmo assim, essa visão de mundo com abordagem lúdica tem o pé no chão, por exemplo. Aqui nesse trecho, deixa eu colocar lá, quando o jardineiro está matando as formigas do jardim, da casa do Henrique, ele fica chateado com aquilo, vai falar sobre as formigas, a natureza, essa coisa toda. E o jardineiro, que também está envolto, aparentemente, com aspectos sobrenaturais, ele diz uma coisa interessante, que deixa o Henrique em dúvida. Considera meu ato uma abaminação moral. Mesmo que a finalidade da minha ação seja a manutenção da ordem estética do jardim de seus pais, o mesmo jardim cujas flores fazem surgir no semblante descolorido de sua querida mãe o esboço de sorriso, e que, naqueles breves instâncias, a fez esquecer a dor que lhe pés o coração, dando-lhe forças para encontrar, em toda esta funesta escuridão, um sentido qualquer que faça valer a pena continuar seu martírio diário. Este jardim é aquele que será destruído pelas cortadeiras, no caso, as formigas, né? Se uma escolha não for feita, perceba o quanto é maleável essa sua frágil noção do bem e do mal, e também para colocar um pouco o pé no chão, infelizmente eu não posso revelar porque tem ligação com o final da obra, uma dura realidade assolará o destino do Henrique. O final não será totalmente feliz, será, em parte, feliz, porque assim é a vida. Em resumo, é um livrinho bacana, gostei de ter conhecido, gostei de ter lido, gostei de ter conhecido esta editora, até mesmo por minha curiosidade, como eu falei sobre o mercado editorial, fiquei surpreso com a qualidade, o capricho gráfico envolvido aqui, o capricho estético envolvido nessa obra, a qualidade do texto, a trama interessante, a divina comédia, ao folclore brasileiro, e diante de tudo isso, achei mais do que pertinente recomendar, então, a leitura da obra, ou além de recomendar, na verdade, apenas em, só em compartilhar, aqui já está valendo a pena, como eu gosto, aqui neste canal, de compartilhar coisas que me interessam, este é o objetivo, afinal, não é? Coisas que eu gostei, leituras que eu gostei. Bem, fico por aqui, um abraço a todos vocês, e até a próxima.